Sofremos recentemente dois ataques da parte de grupos armados. É horrível e é o povo que mais sofre. A cidade está nas mãos de gangues. O povo está faminto. As escolas estão fechadas. Não há trabalho. Os hospitais estão encerrados porque não têm combustível para os geradores. É impossível viver nestas circunstâncias. A igreja também está a ser atacada. Deitaram fogo à catedral e tentaram matar os bombeiros que chegavam para apagar as chamas. Depois tentaram ainda destruir as paredes da catedral com um camião. Em Porre de Pé e em Liquei e também noutras cidades atacaram edifícios da Cáritas, levando tudo, incluindo toda a ajuda humanitária e destruindo os escritórios do pessoal. Há cerca de um mês atearam fogo à nossa capela. Tudo foi queimado. O altar, os bancos, não sobrou nada. O Santíssimo Sacramento foi salvo porque o levo sempre para um lugar seguro quando parto. Parece que ninguém no mundo está interessado no que se passa no Haiti. Claro que existem muitos outros problemas, especialmente na Europa, que está concentrada no que se passa na Ucrânia e na Rússia, e dominada pelo medo. Mas não se deve esquecer os outros lugares do mundo, como o Haiti, que têm vindo a suportar conflitos quase durante toda a sua existência. Por favor, rezem pelo Haiti. Peçam ao Senhor que olhe por todos os haitianos e que dê paz ao seu povo. Obrigado. eteu... Obrigado.